Não meça esforços pra comprar o seu imóvel, pra comprar o seu apartamento. Eu tô falando do Portal do Parque, que daqui a 12 meses vão entregar a primeira torre pra você. Então você que quer conhecer o modelo decorado, pode vir até aqui. A vista é maravilhosa, você está ao lado do Parque da Vila dos Remédios, né Renato? Com 110 mil metros quadrados de área verde pra você. Um lugar gostoso, você abre a janela e você vê pico do Jaraguá, você vê uma iluminação bonita, uma vista maravilhosa. Você tem uma localização excelente, porque você está ao lado do Parque da Vila dos Remédios, o Café do Oeste, do Marginal Pinheiros, do Tietê, Castelo Branco, a Ianguera, Bandeirantes, né? Das marginais, das rodovias, Ponte da Vila dos Remédios, Telianorte, tudo o que você precisa. E na área de lazer ele é completinho, piscina adulta, infantil, quadra poliesportiva, churrasqueira, playground. No térreo você tem vestiário pra diarista, tem área pra salão de festas e jogos. O apartamento tem três dormitórios, vaga de garagem e varanda. Adorou, né? Adorou, por quê? Porque ele tem um espaço legal, porque ele tem uma localização legal, porque ele tem área de lazer ampla pra você e a forma de pagamento melhor ainda. 100% financiado pela Caixa Econômica Federal, prestações a partir de 445 reais durante a construção. Você pode conhecer o modelo decorado, segunda, segunda das nove, 21 horas, qual é o endereço? Rua Carlos Alberto Vanzolini, 445. Vila dos Remédios, telefone 3621-5566 e prestações durante a construção de 445 reais a partir e à vista 54 mil reais. Corra!